essa aqui é a nova versão da mágica de dominó só que eu tenho versão branca uma transparente agora eu fiz uma versão preta só que você vai entender aqui ao longo do efeito eu tenho uma previsão aqui ó previsão aqui na caneta então é o seguinte você vai escolher aqui ó quatro dominó pra você escolher quatro dominó são dominó sp e ó ficou quatro peguei com ó aqui embaixo ele tem um plástico aqui ó que é pra não arranhar as peças aqui ó você pode ver que eu tenho plástico ok é o seguinte é que você vai fazer escolher o 4 4 vou pegar aqui quatro pra mim também vou deixar um aqui ó em cima da mesa e agora a gente vai jogar como se fosse jogando dominó comum ok então lá eu tenho um quadrado e aqui a onda a onda se você tiver que se pode colocar também tem um quadrado onda pronto círculo pronto no final aqui de cada ponta dos dominóis se sobrar dois simples quadrado estrela quadrado estrela eu falei que tinha uma previsão perfeito show papelzinho aqui em branco quadrado estrela só que você vai dizer assim ó ah eu já já eu sei como é que funciona né vou fazer aqui mais uma vez outra previsão sem remover as pedras e sem acrescentar novamente aqui do mesmo jeito você vai tirar quatro pedras para você vamos fazer o é o seguinte removo quatro daí eu vou pegar quatro para mim quatro para mim quatro para você e não é o seguinte pegou aí eu vou fazer deixa eu fazer logo a previsão deixa eu fazer aqui a previsão e antes mesmo de de você de começar o jogo ok deixa eu fazer aqui a previsão a previsão e não acrescentei nem tirei nenhuma pedra ok você vai fazer aqui agora tem tempo que ficou com quantas pedras aí quatro 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 eu vou colocar pegar aqui quatro para mim ok e deixar esse aqui ó e assim o início novamente você pode começar jogando e e eu tenho duas aqui você tem tem só uma então só uma né é aqui não deu e eu não não tem o tempo e tem o quadrado ou a cruz né vamos lá tem o quadrado tem o quadrado aqui e tem uma estrela aqui e vamos ver que que sobrou que ficou a onda e a cruz onde a cruz é muito bom emigmático e aí